E aí galera, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um arruinço comigo pro primeiro dia de aula, volta às aulas na verdade, né? Enfim, vou pentear agora o meu cabelo, ok? E eu vou já passar o olhinho pra colocar ali na toca. Gente, eu odeio acordar cedo, então eu já vou agilizar tudo antes de dormir, sempre faço isso. Enfim, gente, como eu tava falando pra vocês, eu odeio acordar cedo. E agora são, tipo assim, quase 4 horas da manhã, exatamente, e eu não fui dormir. Amanhã é o meu primeiro dia de aula, então eu já vou deixar, tipo assim, tudo agilizado pra mim, só acordar. Eu tomo banho sempre antes de... Vixi, isso aqui tá sem, tem que pegar o outro olhinho que tá aqui. Eu tomo banho sempre. Gente, cadê meu olho? Não é possível. Ai, meu amor, tô feliz que eu perdi no olhinho. Enfim, o último que você tá falando. Eu sempre tomo banho antes de dormir, então, pra mim não ter que acordar mais cedo ainda pra tomar banho de manhã. Vocês... Sim, gente, faço isso. Não sei se vocês também são assim, mas eu sou. Ai, tá aqui meu olho. E, então, tipo assim, já tomei meu banho. Acabei de sair do banho, na verdade. E agora eu tô terminando de arrumar meu cabelo, né? Vou passar esse olhinho aqui pra colocar a toquinha, pra simplesmente acordar, dar uma mini penteada, uma leve penteada. Ai, legal, meu cordão estourou. Uma leve penteada e dormir. É isso que eu vou fazer. Enfim, e colocar a roupa aí, né, gente? Então, assim, amanhã eu acordo cedo. Eu vou colocar pra despertar seis e pouquinho. E aí eu mostro pra vocês. Eu acho que hoje eu vou até passar um corretivo pra dormir. Pra não ter que passar amanhã cedo. Gente, juro, eu sou muito preguiçosa no nível extremo. Então, deixa eu colocar meu toquinho aqui. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Colocar pra trás o cabelo. Eu acho que essa toquinha é toda errada. Porque eu sempre acordo com o meu cabelo pra dar uma rotada. Eu esqueço que tem que pentear ela pra trás. Mas, enfim. Aí amanhã cedo eu gravo mais pra vocês, tá bom? Vou passar, acho que um creminho. Eu falei do corretivo zoando, gente. Vou passar um creminho aqui mesmo. E é isso. E vou dormir. Bom dia. Gente, seguinte. Ontem eu não consegui gravar pra vocês. Mas eu vou colocar esse trechinho desse vídeo. Porque eu comecei esse vídeo na segunda-feira. Só que... Na segunda-feira eu não comecei esse vídeo no domingo à noite. Só que na segunda-feira eu não consegui ir pra escola. Por conta... Enfim, por anos pessoais. Não consegui ir pra escola. Então vou usar esse começo do vídeo. Mas hoje não foi gravado num dia depois daquele vídeo, tá? Mas é porque ontem eu também não gravei pra vocês. Não comecei. Mas, enfim. Bom dia. Hoje vai ser meu primeiro dia de aula. Oficialmente. Eu vou levantar agora, gente. São seis e meia. Eu vou levantar agora da minha cama pra poder ir fazer minhas higienes pessoais. E aí eu volto aqui pra me trocar. Vamos. Vamos escovar o dente. Cuidar pra vida, né, gente? Porque, nossa... Que sono. Vou mostrar a realidade mesmo. Então, eu acordo assim, ó. Nesse instante. Vou escovar o meu dente. Estou aqui no banheiro. Estou com isso aqui, gente. Que ontem fiz minha tatuagem. Fechei meu braço. Terminei de fechar meu braço, na verdade, né? E, inclusive, tem vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem ver, tá aqui no canal, tá? O vídeo fazendo minha tatuagem. É isso, gente. Ficou no dente. Eu comecei a me arrumar. E bora. Eu vou começar a me arrumar agora. Deixa eu tirar essas coisas daqui. E, enfim. Vou pegar minha roupa aqui. Eu sempre arrumo minhas coisas um dia antes. Só que, como não tem segredo, tipo... É só eu colocar a roupa e... Hoje, como é o primeiro vídeo de aula, eu vou me arrumar um pouquinho mais, né? Mas hoje também é só poder gravar o vídeo, gente. Porque, normalmente, eu não me arrumo, não. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vou pegar aqui. E vou mostrar a roupa que eu vou. Aqui na minha gaveta. De uniforme. Vou com a camiseta da escola. Né? Camiseta da escola mesmo. E vou com a calça. Não. Não é essa. É essa a calça, por favor. É. E vou com essa calça aqui. Que ela é um pouquinho mais larguinha. Tá vendo? Aí, o rímel ficou na frente. Agora que eu vi. Ó. Que ela é um pouquinho mais larguinha. Tem uma que é um pouquinho mais apertadinha. Mas eu vou com essa aqui mesmo. Ai. Aí, agora eu vou só pegar... Peraí, peraí. Colocar um sutiã por baixo. Que eu tô sem. Eu não gosto de dormir com sutiã. E é isso, gente. Tô com muita cólica. Muita, muita, muita cólica. Que assim, não faz. Mas, beleza. Eu vou me trocar. Vou colocar uniforme. Coloquei já o uniforme. uniforme. Tá vendo? Não tem nenhum segredo. Esse plástico aqui. Eu vou ter que tirar ele. Lá pra meio dia. Enfim. Quando eu sair da escola. Aí eu não posso tirar ele. Até isso. Então, eu vou ficar com ele aqui. Né? Aí, quando for mais ou menos esse horário. Eu tiro esse plástico. Porque esse plástico hidrata a tatuagem também. Ele tem vitamina. Enfim. O uniforme já tá ok. Agora, vamos arrumar. Esse cabelo é essa cara, né, gente? Porque, juro, sem condições. Não consegui lavar meu cabelo antes. Então, meu cabelo está podre assim. Me assustar. Eu vou ter que fazer uma trança de novo. Não sei se eu faço trança ou se eu vou com ele solto. Tipo... Não, acho que eu vou com ele solto. Pra não ter que ficar refazendo a trança. Gente, deixa eu dar uma olhada. Acho que eu vou com ele solto. Tá bom, gente. Mas se bem que eu vou com ele solto. Tá muito feio. Então, eu vou fazer uma trança. Nossa, tá... Tá foda. Tá complicado. Vou fazer uma trança aqui rapidinho. E volto pra gente fazer já a make. Nossa, gente. Tô muito afazada. São R$6,46. Ai. São R$6,46. Eu tenho certo aqui R$6,50. E eu nem fiz a maquiagem ainda. Nem comecei. Ai. Ficou sabão aqui na minha cara. Enfim, vou passar esse... Como eu tava de maquiagem ontem, eu cheguei tarde em casa. Eu nem tirei a minha maquiagem de ontem. Então, eu tô passando só esse lencinho aqui. Pra conseguir passar pelo menos um corretivo, gente. Eu vou passar só um corretivo também. Vou passar nada. Muito. Entende? Ó. Pronto. Agora vamos pro corretivo. Eu vou passar só um corretivo de baixo dos olhos pra poder, né? Dar uma revivida. Uma ressuscitada. Revivida é foda. Mas uma ressuscitada. Vou ficar com essa cara de morta. Eu faço isso normalmente todos os dias pra ir pra escola. Só. Eu não... Na verdade, eu não... Tem vezes que eu não passo nem corretivo, gente. Eu só arrumo meu cabelo e vou. E dias que meu cabelo tá assim, igual o de hoje, podre, que eu não consegui lavar, nem arrumar adianta muita coisa. Né? Mas tudo bem. Ó. Passo o corretivo... Tô passando muito rápido porque eu tô muito atrasada. Passo um pouquinho de corretivo. O certo é eu selar um pouquinho com pó, né? Porque até a aula acabar, já sai de tudo. Então eu selo um pouquinho... Eu não sei onde tá minha esponjinha pra passar pó. Então vai com o pincel mesmo. Sela um pouquinho com pó. E passo um blushzinho. Né? É importante. Pronto. Agora eu passo só um blushzinho e já é o isso. Passar uma coisinha na boca pra poder hidratar também, não ficar com cara de morta. E já era, gente. É isso. Tô pronta. Tô pronta. Ai, meu brinquinho rascou no meu cabelo. Passar só esse... Esse negocinho aqui na boca pra hidratar. Nossa, gente. Jurou. Que cólica. E colocar o meu pente ali na minha mochila. Pronto. É isso. Estou pronta. Deixa eu colocar a mochila desse lado. Estou pronta pra ter certeza que eu coloquei o meu pente já. Aí agora, antes de sair, eu vou pegar só um todinho. E bora. Nossa, eu nem peguei a blusa de frio. Nem tá tão frio, né? De bolo. Bom, gente. É isso. Estou indo pra escola agora. Tomando o meu todinho. Dirilei, né? Como sempre. E... Eu ia falar... Ah, lá eu não vou conseguir gravar pra vocês porque eu não posso usar o celular na escola. Então, eu vou guardar meu celular. Mas logo quando eu sair, eu já gravo de novo, tá bom? Já começa aqui ou vem aqui pra finalizar o vídeo. Um beijo. Tchau, mãe. Tchau, bom pra vocês. Tchau, bom pra vocês. Meio dia e meia. Eu te espero. Ali no dia de fruto, ali. Tá. Beijo. Beijo. Gente, saí da escola já. No meio da aula, tipo, começou a sair o plastiquinho. Aí eu tirei. É verdade. Eu nem tinha visto o que você tirou. Não. É que assim, tava saindo já, né? Aí eu tava com medo de, sei lá, de uma parte ficar com um pouco de plástico e a outra não. E como tava saindo, tava, tipo, tava manchado aqui. Eu tava com medo de ficar muito tempo manchado e depois ser difícil pra sair. Pra tirar com a água. Aí eu já fui e tirei e passei uma água na água. Gente, mas assim... Aspiram. Eu nunca vi tanta perfeição. Nem eu, gente. É o rostinho. É ela. É a Jade. É a Jade. Ela anda de apertar assim, meu Deus. É que se eu apertar aqui vai doer. Mas quando cicatrizar eu vou ficar só apertando a bechechinha dela. Igual eu faço na vida real. Vou mostrar pra ela quando eu chegar em casa. Que ela ainda não viu. Só que eu tô com medo dela chegar e arranhar. Então, espero cicatrizar um pouquinho pra mostrar pra ela. Em casa, minha cabana tá podre. Como eu falei pra vocês. Troquei de roupa já. Olha quem tá aqui. Jade, né? Ó. Enfim, troquei de roupa já. E vem. Vem comigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina da manhã. Volta às aulas. Né? Cãozinho. Deletinho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tá bom? Dá um like aqui no vídeo. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Posso trazer mais vídeos aqui assim de rotina aqui no canal. Mas é isso. Beijo pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.